Caras e caros amigos, militantes, dirigentes do Partido Socialista, quer a nível concelhio, quer a nível regional, aqui presentes, nesta cerimónia de posse dos novos órgãos eleitos para as secções e a concilia de São Vicente. A secção da Boa Ventura, que tem à frente como responsável o Salvador Miguel, da ponta delegada o Ricardo Santos, de São Vicente o Francisco Góes, e como presidente da concilia, de toda a concilia de São Vicente, o Ricardo Catanho, que acabou de fazer uma intervenção que nos deve deixar muito esperançados em relação ao futuro. E é precisamente isto que nós precisamos, é de ter esperança em relação ao futuro. E não é só o Partido Socialista ou os militantes do Partido Socialista que precisam de ter essa esperança. A população também anseia por um futuro melhor. E tem, de facto, esperança de um futuro melhor. Mas esse futuro passa por políticas novas, por uma nova ação política, por novos governantes, quer a nível local, quer a nível regional. Como disse o presidente da concilia de São Vicente, Ricardo Catanho, e muito bem, o poder local parece e dá sinais evidentes de esgotamento e que não está, de facto, ao serviço das grandes causas dos seus concelhos, da população do seu concelho. E a população do concelho de São Vicente, como de outros concelhos, precisa de ter uns dirigentes políticos à frente da Câmara Municipal ou das Juntas de Freguesia que tenham ideias para desenvolver o seu próprio concelho, que tenham políticas autónomas e próprias para dinamizar a economia e ajudar a população dos concelhos e das freguesias onde estão inseridas. E, infelizmente, nós temos verificado que na Madeira temos um poder local muito submisso ao poder regional e não é para isso que o poder local existe. Os presidentes de concilia, presidentes de Junta de Freguesia, são eleitos diretamente para o povo, têm um poder legitimado pela população e, por isso, devem governar a Junta de Freguesia e a Câmara em função dos interesses do concelho e das Juntas de Freguesia e não em função dos ditames que são proferidos a nível regional ou da quinta regia. Por isso, neste sentido, e através do que ouvimos na intervenção do presidente da concilia de São Vicente, acredito que o Partido Socialista neste concelho, de hora avante, ainda vai mostrar mais ação política em prol deste concelho, em prol da população, de maneira a que a população de São Vicente olhe para o Partido Socialista como um partido aberto à sociedade, um partido que está aqui para servir a população. E é essa a forma que nós queremos estar na sociedade, ou seja, de mostrar à população em toda a região autónoma da Madeira que o Partido Socialista tem estruturas concelhias e uma estrutura regional que está pronta a servir a nossa população e o nosso povo. Porque, como disse a Madeira e os madeirenses, precisam de olhar para o futuro com muito mais otimismo. E o PS Madeira é, de facto, o farol de esperança para a população e para a região. Para aqueles que enseiam por uma melhoria da qualidade democrática na região autónoma da Madeira. Por uma melhoria na ação dos próprios órgãos que são eleitos diretamente para o povo, como as câmaras municipais, a Junta de Freguesia e a própria Assembleia Legislativa Regional. Nós somos o farol de esperança para aqueles que enseiam, e é seguramente a maioria da população, que um governo justo, que faça uma justa distribuição da riqueza e que promova a coesão social. Com a coesão social nós podemos dar garantias de que temos uma sociedade justa, temos uma justa distribuição da riqueza. E vamos continuar a lutar para que isso aconteça. Minhas amigas e meus amigos, nós, na região autónoma da Madeira, estamos a atravessar tempos muito difíceis, resultantes de uma crise, uma crise interna, uma crise externa, e agravada, de certa maneira, também pela calamidade de 20 de Fevereiro, que deixou a nu, aos olhos da população, um conjunto de fragilidades da Madeira. E tudo mudou na região. Aliás, tudo está a mudar no mundo, como nós podemos verificar. E muda de forma rápida. Por isso é que o futuro exige políticas novas, exige um paradigma de governação diferente deste governo, que só tem políticas do passado, as mesmas medidas do passado, não tem inovação, nem cria um conjunto de políticas ajustadas à nova realidade e aos tempos difíceis que nós estamos a enfrentar. Ora, esta crise está a tornar a vida de todos os madeirenses, de todos nós, cada vez mais difícil. E por isso, é necessário que o governo tome medidas ajustadas para combater estas dificuldades. Se o governo não fizer nada ou não tomar medidas adequadas para combater estas dificuldades que os madeirenses, todos eles, estão a atravessar neste momento, seguramente está a contribuir para agravar ainda mais as dificuldades das pessoas. As dificuldades de todas as pessoas e dos agentes económicos. E não nos esqueçamos dos desempregados, dos mais pobres, das próprias famílias começam a atravessar grandes dificuldades resultantes de uma série de constrangimentos que estão a acontecer devido à crise económica que a Madeira está a atravessar e também o país e a Europa. Os próprios empresários precisam, naturalmente, de medidas ajustadas para poderem dinamizar o seu, o tecido económico na região autónoma de Madeira. Por isso, é que nós entendemos que o governo regional não pode continuar de braços cruzados perante estas grandes dificuldades. Nós temos, na Madeira, uma autonomia pela qual todos nós lutamos ao longo destas últimas três décadas. Por um reforço dos poderes autonómicos, nós temos um governo próprio e este governo próprio deve governar em função dos interesses da região. não pode estar à espera que Lisboa ou a União Europeia governem por nós. Se não, não era necessário termos governo regional. Por isso é que nós entendemos que o governo regional deve tomar medidas concretas e temos já uma oportunidade neste orçamento ratificativo para atenuar o sofrimento dos madeirenses e das pessoas que estão a atravessar todas estas dificuldades que é que é peito de se referir. E é possível tomar medidas. Não venham dizer que a Madeira está refém de um conjunto de políticas da União Europeia ou mesmo de Lisboa. Nós temos governo próprio, como disse, para governar em função dos interesses da região. E, como disse, é possível tomar medidas como, por exemplo, medidas de combate aos desperdícios e ao esbejamento de dinheiros públicos e todos nós sabemos como é que ele é feito aqui na região autónoma da Madeira? É preciso tomar medidas políticas para diminuir a despesa pública que é enorme e causa grandes constrangimentos financeiros à região autónoma da Madeira? É possível criar medidas políticas que levem a que o investimento público seja um investimento de qualidade reprodutivo, gerador de riqueza e de emprego? e é importante que este governo regional tome consciência que é necessário travar um conjunto de investimentos que não são prioritários e esses investimentos vão absorver abundantes recursos financeiros de todos os madeirenses que devem servir para acudir às prioridades da Madeira e dos madeirenses. É possível também implementar um conjunto de políticas fiscais nomeadamente em sede de IRS e IRC para ajudar as famílias que mais precisam para ajudar os empresários e desta forma seguramente nós vamos criar uma melhor dinâmica económica na região e aí